Caraca, olha a cor desse gol, velho! Ei, sempre gostoso! Errei! Que porra é essa? E aí você vai ter que fazer o nome! E aí você vai ter que fazer o nome! Olha que da hora o Fusca, velho! Pô, é o ketchup, a mostarda e o molho tártaro! Molho tártaro? Molho tártaro? Você é um ridículo! Que bonito, velho! O senhor tem meia hora pra fazer! Bom dia! Bom dia! Caraca, Rob! Quase tomou aí, pô! É a ambulância besta! R.P. Pode o patrulho! Como é que tá lá? Esse aí pode! Gostou, né? Vamos fazer, ó! Đ termos só, então... R.P. O que o patrulho táeded... São tão demianos! Embrouca, você vai ter? É a pedaula ou REAL! ou? Tchunterf, man, a brulho tár! O que é isso, velho? Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp para a gente falar. Vamos lá! Não vou querer! Você durou no bem! Caraca, os fuscas hoje estão... Aê, velho! Opa! Opa! Atenção, piada bosta vindo. Esse carro acabou de passar. Opa! 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 Oi, Deus! Sou eu de novo! Sou eu de novo! Opa! 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 Ah, foi mal! A cabeça está pesando! É, tá! A cabeça não é a bunda, é ela que aparece na minha foto! Eu? Não, a bunda é dele! Amigo, você não anda? Ou! Depois você me manda que eu abro o OnlyFans! Coloca sua cadeira na rua! Você pode testar uma bunda, só só! Enxerga! E aí? Quando a gente chegou lá no radar hoje de manhã, o Tatu foi falar com os policiais. E o... Vai até de volta! Ah! Não! Vai até de volta! Olha a combi rosa! Acabou a combi! Acabou a combi, peraí! É sério, a combi rosa é choque, velho! É a sua combi, né? Ela combina com você! Nossa! Olha! Eu quero uma! É uma XTudo, né? Quem quiser me dar uma de presente, é só me chamar no Instagram! Eu tenho segurança, com certeza! É uma segurança de Cayenne! É de Cayenne! É de Cayenne! Acho que é isso! Olha! Segurança dele! Eu tenho um brinquedinho que tá vindo lá em baixo! Eu tenho um brinquedinho que tá vindo lá em baixo! Eu tenho um brinquedo que tá vindo lá em baixo! Eu tenho um brinquedo que tá vindo lá em baixo! O que é isso? O cara comprou um Mini, elétrico, cara. É só pintar agora. Bom boiagem. A animação dele contagia. Meu Deus, que coisa linda, velho. É um Corvette? Eu só sei que é macerate por causa do símbolo, porque eu nunca ia descobrir o que é esse. Pergunta para a Bruga, vem com ela. O animal me traz o narguile para a Avenida Europa, sem as coisas para acender o narguile. Ainda mostra para a gente, velho. É tipo quando você vai levar seu cachorro para passear, eu levo o narguile. Só levo coleira, tá ligado? Trouxe meu cachorro aqui, é que ele não está ainda comigo, mas eu trouxe. Eu ainda não comprei. Eu não comprei uma galera. Eu não comprei um cachorro aqui, eu não comprei um cachorro para fazer um cachorro. A gente viu a coisa de uma saída aqui do cocairinho. Sim. Tatu! Gordo, filha da puta! Ah, gente! Depois fala que é preconceito com gordo. Você está chamando tatuagem? A beleira! Vou ver um Beatles! Mais uma briguinha boa. Galaxy Passat, qual você teria na sua garagem? Comenta lá embaixo. Para pagar muita mesmo, né? Isso é super hiproposta. O que está na oficina, aí eu venho no resto do meu rato. Opa! Eu falei, mano, acho que eu vou atrapalhar para o cadeirante, né? Por favor, está gravando a visualização. Isso é de boa, pai? Bom demais. Aí é carro, hein? Então, é nada, porra. O carro é o seu. Essa versão é bem bonita. Ah, vai andar pouco, né, pai? É. Andar no ano. As rodas igual do jeito. Só que é 19, né? É, meu irmão. As outras duas duas duas. Agora as três. Aí ficou da hora. Pichão, cadê? Está na oficina, está terminando o que está de três. Agora está dando certo. Tá, tinha que trocar umas pés, ó. Aí está esperando chegar para trocar. Pega o sexta-feira. Vai vir forte. O coração está vendo pouco. Vai vir forte, cara. A gente já ia para o 273, já. Não, não tem chance. Vou só na vontade, só. Vai vir. Quando eu vim, até eu já vou ficar furando o banco. Calma, calma. Calma, calma. Você é louco? Esse jeca tem um rombo gostoso, mas eu acho que o rombo do tamaré é mais gostoso. Estamos passando aqui em cima da ponte Cidade Jardim, entrando na Marginal Pinheiros, a carreata PCD. Essa é a carreata PCD. Nós estamos numa luta para que o governador Jordânia devolva a isenção, a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. A carreata do dubb aí, olha. Carreata PCD. Olha lá. Famílias com pessoas que têm uma deficiência. Olha lá. Com o PCD. Cadê o dubb com o Jetta? Aí sim, olha. Para a dubb, ó. Ó, tia, é isso mesmo. Mete em marcha, olha lá. Eu vou entrar nessa carreata, mas eu vou entrar nessa carreata. Poxa, olha lá. Opa. O que que fala a verdade é que eu vou entrar nessa carreata? Aí, ó. É você e o dubb, pô. É, pode crer, né? Eu e o dubb a carreata PCD. É. É. E aí, rapaziada. Puma ou Puma? E aí? Qual dos dois Pumas vocês acham mais bonito? Eu acho o da esquerda, velho. Daqui direto pra praia. Essa é a diferença de quem já tem experiência na vida e dos caras igual nós. O cara tá com uma Audi A3 e sai olhando igual o louco. O cara de bug, eu só curtindo o bagulho. Com o amigo ainda. Será que quando a gente ficar velho a gente vai ficar assim? É, o cara é vida, né? Não, de bug não, de civic. Será que a gente vai ficar assim quando ficar mais velho? Certeza. Será? Eu não fico mais velho, né? Eu acho que eu vou continuar correndo na arrancada ainda. Tomando umas bengas. Só na arrancada que você vai ter que correr, velho. Santos. Tem que ver que a gente comentou em um outro vídeo que o suposto ronco da Taika era bonito, mesmo elétrico. Porque ele vê que ele ia pra frente. É óbvio que ia pra frente, né? Um seguidor comentou que é fake. É um somzinho que eles imitam, né? Pra ficar bonito, tá ligado? Não, ficou bonito. É, acertou. Ficou do caralho. É um turbo virtual. Só que eu não gosto, velho. Agora que eu sei que é fake. É feio. Eu sei que o Tesla dá pra ser colocado o IJZ, o ronco dos carros. Nem perda. Dá. O Davi Almanacid mostrou. Mas já sei chegar aqui. É, mano. É um carro elétrico. É. É tipo a turbina virtual, tá ligado? É. Por verdade, por favor, pela nossa amizade. Não que você seja meu amigo, você só faz a porra do seu trabalho. Mas por que você tá falando de pamunha gravando uma Porsche? Não sei. É porque Porsche tá dando igual pamunha. Tem que ficar dois deficientes, é isso. Um físico e um mental. Sim. Caraca, aí sim. Opa! Nossa, vai esfriar. Que carro lindo, mano. Opa! O melhor é o ronco, né? Olha a Ferrari japonesa aí. Nossa, não é o ronco, não é o carro da pamunha. Tá quentinha, tá fecinha. Mentira, é uma Porsche que tá passando. Não. Opa! Opa! Caraca, olha a cor desse gol O que você fez? Ou é... Opa! 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 É aquele valor Acelera Ó Aê, dump gostoso! Porra é essa caralho? O cara lançou gemidão, mano. Meu pai é tão grande que tá comendo o cara daqui, cara. É a Ford Edge, olha lá. Lógico, né, a melhor piada existente. Nossa, que barco crio, mano, vai voando. Ô, Martinho, nossa, sim. E aí 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 E aí